Qual é a função do deputado federal? Provavelmente você sabe muito bem quem você votou para prefeito, para presidente, para governador, mas quando os cargos são do legislativo, a gente dificilmente se lembra em quem a gente votou. Então vamos entender primeiro qual a importância desse cargo do deputado federal, quais são as suas funções para que a gente possa se lembrar em quem a gente está votando nas eleições de 2022. O deputado federal tem basicamente três funções básicas. A primeira é de legislar, ou seja, de criar leis, de propor leis que tragam benefício para a população, benefício para um determinado grupo da população, que seja do interesse público, do interesse de uma maioria, ou que propunha e caminhe para a correção de injustiças históricas a grupos minoritários. A segunda função básica do deputado federal é fiscalizar o executivo, fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o presidente da república. O poder executivo está utilizando o dinheiro público de maneira correta, está investindo da forma que deve ser investido, está respeitando o orçamento, está respeitando as leis de maneira geral. Quem fica de olho no que está acontecendo com o poder executivo, o presidente, são os deputados federais e os senadores também. Quando o executivo traz uma lei, propõe uma lei, cabe ao deputado analisar e ver se essa lei contribui ou não para o bem-estar da população de maneira geral. E aí ele precisa resolver, vai votar contra ou vai votar a favor dessa lei. O deputado também pode propor emendas a esse projeto de lei, ou seja, ele vai lá, altera o texto, acrescenta alguma coisa, retira alguma coisa que não está legal no texto, para beneficiar a população, sempre. Então, da próxima vez que você votar para deputado federal, vote e acompanhe o seu candidato, ele ganhando ou não, né? Acompanhe aí os deputados federais que foram eleitos pelo seu estado, principalmente. Como é que eles andam votando? Os projetos de leis que eles propõem são realmente projetos de lei importantes? Não são? Eles estão votando de maneira errada, de maneira que você discorda totalmente? A gente precisa ficar de olho nisso, sim. E a terceira função de um deputado federal, basicamente, é a função de implementar emendas, liberar emendas para estado e município, para o seu estado e para os municípios do seu estado, onde esses recursos são aplicados em projetos importantes para a melhoria da população, na infraestrutura, na saúde, na educação, no meio ambiente. Ou também essa verba pode ir para uma instituição de organização social, né? onde realiza um trabalho importante também para a comunidade, um trabalho importante para a nossa sociedade. E aí, lembrem quem você votou para deputado federal na última eleição? Se não, agora você sabe qual é a função e agora você vai acompanhar e vai saber o que é que esses deputados que estão lá representando você, estão votando e estão propondo para melhorar a vida da sociedade. Então é isso, se gostou, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, porque a gente vai continuar nessa pré-campanha falando de política, falando de deputado federal, falando do legislativo, mostrando aqui as nossas propostas na nossa pré-campanha para deputado federal. Forte abraço para todo mundo e vamos à luta!